Bate tudo isso aqui! O senhor quebrou meu rádio? Mas por que fez isso? Quebrei porque sou corintiano! Aê! Bonito! Estou junto com a galera, com o grito na garganta Fiel treme a terra e o assalto balança A senhora, a garota, a coroa, a criança Ontem, hoje e amanhã A torcida não descansa Gaviãs, camisa, doze, mosqueteiro, isso tudo Uma vez corintiano, coringão, até o fim Bancha alvo e negra, eu não posso esquecer Uma vez corintiano, coringão, até morrer Corinthians! Corinthians, coringão, erô! É o time maior campeão! Corinthians! Corinthians, coringão, erô! É o time maior campeão! Corinthians! Corinthians, coringão, erô! É o time maior campeão! Corinthians, coringão, erô! É o time maior campeão! Corintias, 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 Corintias Corintias, 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 Corintias BORICHAS! 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 É a NASA! Vou derrubar tudo isso aqui! É a NASA! 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 Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns, hein? Uai, seu app de vídeos curtos!